E aí, amiguinhos, beleza? Acabei de sair do dinamômetro com esse aqui Um Dodge Magnum automático Tem um quadrigete Edeobrock Ele... Não fui eu que fiz o motor desse carro, tá? Foi feito em outra oficina Eu nem sei qual oficina é Eu sei que é do interior de São Paulo Ganhou aqui aproximadamente 40 cavalos De... De motor Tava com muito ponto, muito adiantado Mistura do quebrador pouco pobre E quase deu... Quase não, né? Deu 190 cavalos 190 de roda Mas ele não sobe muito RPM Porque ele tá com o módulo de ignição original E... Chega em alta, ele corta, né? Ele falha O módulo não consegue alimentar Alimentar O que o motor nem se consegue girar Aqui é só colocar o módulo de ignição MSD E... Já resolve o problema Ele já tá com um distribuidor novo Importado O que é que ele questioniu É 2 3 3 4 6 6 8 11 12 11 Eu abri o carburador umas três vezes, mais ou menos Distribuidor, vim trabalhando ele Deu uma esticada na correia que ela patinava em alta E eu só descobri no dinamômetro a hora que eu pisei Um carro extremamente gostoso de andar Tocou um sono, fui dormir mais de uma da manhã Opa! Muito gostosa a troca de marcha Eu fiz regulagem aqui do Geek Down, não estava legal Fiz regulagem de cabo de acelerador, não acelerava tudo Estava com vazamento na tampa de válvula Apertaram tanto os parafusos da tampa de válvula Que rasgou a tampa Aí vaza mesmo Tirei as tampas de válvula Desamassei Soldei Pintei A cor aqui é amarelo ouro da Chevrolet do Opala É a cor que está pintada o motor, está bem legal Muito bonita a cor Eu acho que é a cor mais bonita que eu já vi Entre os dourados que pintam os motores de Dodge A partir de hoje eu vou pintar só assim Só nessa cor A não ser que eu dou no queira de outra cor, né? Ai, que sonho Sony ressaca E é sexta-feira, ressaca na sexta é complicado Comparando o carburador Edelbrock e o carburador Holley E não é ruim de mexer assim na hora que você está no dinamômetro, né? Que desmonta, monta, desmonta, monta O Holley é bem mais facinho Menos parafusos para desmontar, para a vinha Mas é bem bacana esse carburador também É uma pena que o Edelbrock Ele necessita muito, muito, muito de andar com gasolina pódio Que ele estraga com facilidade E se você ficar parado Ele tem agulha Tem duas agulhas assim Parecida com o de um carburador de moto Pequenininha Com dois pistãozinhos Enrosca muito De não usar Então esses carburadores Edelbrock Tem que andar Com maior frequência Os Holley, não Os Holley são mais guerreiros Eu particularmente prefiro o Holley Eu não ponho um Edelbrock em um carro meu Nem a pau Hoje é sexta Vamos ver se segunda-feira dá para ir para o dinamômetro Com o Dodge Laranja Manda mensagem aqui para o Marcelo Vamos ver se ele já comprou as peças Bom dia Marcelo, tudo bem? Já estou voltando para a oficina Já está com as pecinhas na mão? Valeu Agora vamos ver Oi, eu de novo Bom dia Dá para marcar o dinamômetro na segunda-feira Para aquele Dodge Laranja? Valeu Tchau Estou com uns galãozinhos aqui de gasolina Gasolina pode, não é? Vai que acaba aqui a gasolina do Dodge Acaba no dinamômetro Acaba no caminho, né? Beleza? O maluco ali trabalha na padaria Padaria do Dungas Olha, é meio salgado o valor Mas o cara tem um x-salada gostoso lá, hein? Aqueles bem Que engorda Nossa Bem saboroso Olha Quase 20 pau Eu nem estou com sono, né? Quase 20 pau Seu luxo Aí vai mais um refrigerante É foda É foda Tá porra Destruidora de lar Olha Olha o carro Não dá um buraquinho Pô Muito legal Quem sabe um dia Eu vou comprar um dinamômetro Tem um dinamômetro na minha casa Os carros ficam filé, filé, filé Próximo passo agora nesse carro aqui É levar pra fazer a revisão no ar condicionado Opa Farol quebrado Vamos lá Esse carro aqui eu mexi no freio dele também Eu adaptei o freio da S10 É muito, muito, muito bom Bem macio Não precisa pôr tanta força pra você parar o carro E aí Então, eu vou dançar tudo, o guinheiro, o mesmo maldito é o guinheiro, não é, eu vou? Agora eu vou ter que passar no banco, a água e também, eu vou ver o maldito. Então, eu vou ter que passar no banco. E chegamos na oficina. Vou mostrar um pouquinho do carro pra vocês. Olha, mesmo tempo que ontem, 13 minutos pra vir lá do Dinamonto pra cá. Tá aí o dojão. Esse aqui é o fio da sonda lambda, que eu usei pra testar o carro. Tirei a calota de trás pra passar no dinamômetro, porque é perigoso voar. Já pensou, tá acelerando, andando 200 por hora no dinamômetro e a calota voa, acerta alguma coisa, acerta alguém? Bom, pessoal, chegamos, por hoje é só. Guardar o carro aqui. Já vou atrás do ar-condicionado. Ver se já dá pra levar o carro, já falar com o dono do carro. Valeu. Tchau.